Oi pessoal! Hoje vocês estão me vendo com essa cara horrível, com esses trajes de muito calor e esse cabelo preso Porque eu tô aqui cozinhando, vão vir umas pessoas jantarem aqui em casa E aí eu resolvi gravar um vídeo de receita, mas não é bem um vídeo de receita, é meio que um vlog aí pra vocês Eu tô fazendo linguiça no forno, salpicão, arroz já tem, eu vou fazer um mousse de limão E eu vi que eu já gravei receita de salpicão, mas pro programa Entre Mulheres e eu não gravei receita de salpicão pra vocês Por isso hoje nós vamos fazer um salpicão juntos, tá? Então gente, eu vou tentar não aparecer, vocês estão escutando barulho de fundo? É porque eu tô lavando roupa ao mesmo tempo, agora são 7h30 da noite, a pessoa trabalhou hoje o dia inteiro Mas vamos fazer aí salpicão, porque cozinhar me alivia o estresse, apesar do calor insuportável, tá? Eu tô assim, porque eu estou com vergonha dos meus trajes, eu acho que eu nunca apareci tão mula benta pra vocês Mas eu vou cozinhar, tá muito quente, eu tô suando porque tá muito quente o forno, tá ligado? Bom, tá tudo quase pronto, né? Nossa, eu já cozinhei frango, já cozinhei a cenoura, já cozinhei a batata E aí eu vou só escaldar o meu pimentão e a minha cebola, vou mostrando pra vocês, belezinha? Vou tentar não aparecer muito, tá? Apesar de ser meio que um vlog cozinhando comigo Acho que esse vai ser o nome, vamos lá então Vou colocar aqui no meu escorredor, cebola e pimentão Eu corto eles em tirinhas assim, ó E a cebola também, então é uma cebola grande e um pimentão grande Já vou despedaçando Gente, a minha máquina tá centrifugando a roupa logo agora, né? Tanto tempo pra fazer isso, resolveu fazer agora E eu vou escaldar pra tirar toda aquela ardência da cebola Pra ficar uma coisa mais suave, beleza? Ui, tá muito quente, muito quente E vai subindo todo aquele ardidinho da cebola Ai, vai subindo quando a gente calda Velezinha Acho que até embaçou aí pra vocês Agora eu vou lavar aqui Olha que bonitinho o chuveirinho da minha pia Vamos esfriar isso aqui, né? Ainda bem que a máquina parou de centrifugar Então vamos montar? Aqui eu tenho meio quilo de peito de frango Que eu cozinhei e já desfiei Hum, e eu só ia acrescentando Aqui eu tenho duas cenouras grandes, raladinhas e cozidas Porque eu não como cenoura crua Eu detesto cenoura crua, por isso eu cozinhei Mas aí é meio que a gosto, tá gente? Então, não tem segredo Só coloca tudo aqui Aqui eu tenho duas batatas grandes Não mentira Três batatas médias picadas Cozidas também, tá? E aí eu sempre corto elas mais ou menos assim, ó Em cubos assim Você pode fazer maior ou menor Se bem que a minha vai dar uma desmanchada As minhas maçãs já estão oxidando Que eu tô comendo Mas aqui eu tenho duas maçãs picadinhas, tá? Sem casca Que eu acho que a textura da casca não combina Vamos lá Aqui eu tenho presunto Milho, azeitona E uva passa Isso é a gosto Mas normalmente uma lata de milho, tá gente? Porque milho é vida Eu sou quase uma galinha Olha que tudo de bom A cebola e o pimentão Você pode colocar várias cores do tipo de pimentão Mas o verde é mais barato Por isso eu coloco o verde Você pode misturar o amarelo, vermelho Vai ficar bem bonito a sua salada Mas, né? Né? Vocês me entenderam Então, vamos lá, né? É... Não vou conseguir misturar aqui Eu vou pegar outro recipiente Porque esse aqui vai ser pequeno pra eu misturar Tive que mudar o recipiente Porque aquele lá tava muito raso pra eu misturar E aí derramar tudo, tá? Gente, tempero é a gosto Mica Que eu tenho maionese Quantas gramas? 250 Mas aí a gente coloca E vai vendo se tá precisando de mais Ou de menos, tá? Mistura Gente, isso aqui Deveria se chamar Ah, oitava maravilha Não Quantas maravilhas são? Tá escutando o barulho da Mica brincando? A Mica tá terrível Depois que tosou a Mica Ela ficou terrível Olha isso aqui Que delícia Pelo amor de Deus Isso aqui é muito bom E como a cebola é escaldada Até quem não come cebola Acaba comendo Porque não fica com gosto Vou colocar logo tudo essa maionese Não querem saber a maionese que eu tô usando? Soia Gente, eu não curto réu Não acredita? Eu acho muito forte Mas é gosto, né? Isso não é porque a Helmose é mais cara É porque eu não Eu acho o gosto muito forte O gosto da maionese, tá? Outras coisas não Mas a maionese eu acho Aqui eu tenho Uma caixinha de creme de leite Com 200 gramas Vou colocar um pouco Não precisa pôr tudo Vamos pegar sal? Então, né, gente Vou pôr sal Mas isso é tão pessoal Você tem que tomar cuidado também, né? Você vai pondo aos pouquinhos aí E provando Porque é no calor que tá Você fazer uma comida salgada É pedir pra mandar o povo pro hospital, né? A pressão vai lá no teto Gente, quero comer Só que o bom do salpicão É ele muito gelado, né? Então, tipo Vou ter que aguentar as lombrigas um pouco Mas olha só Fihão Vou ter que provar, né? Quer provar? Hum, mica Ai, como é difícil essa vida De quem cozinha Pelo amor de Deus Hum Tá muito bom Hum, tá muito bom mesmo Vou tirar desse A vasilha de plástico Eu vou voltar ela Pra minha vasilha de vidro Aqui, tá? Vou fazer a meleca Vou pegar mais um pouquinho, né? Porque ninguém tá vendo E eu que tô fazendo Tenho direito Perfeito Hum Eu tenho aqui a vasilha de palha Mas eu não vou pôr por cima agora Porque vai murchar Porque esse aqui ainda vai pra geladeira Então na hora de servir Eu vou pôr a vasilha de palha, tá? Vou levar pra geladeira Porque eu preciso ficar bem geladinho Então, gente Tava crente que eu ia pôr na geladeira Mas não tem espaço Hum Suquinho de limão Coloquei o leite condensado E o creme de leite ali na geladeira Vou fazer também agora Um mousse de limão Então, uma caixa de leite condensado Essa aqui tem 395 gramas Você que gosta de tudo, é exato Uma linha de creme de leite Vou colocar o resto daquele creme de leite Tem Fazer menos uma colher que sobrou Daquele do salpicão Eita, pega Que sujeira Fui sujeira aqui, ó Ai, que tragédia Que tragédia, mamãe Aí eu tenho aqui Mais ou menos Meio copo de suco de limão, né? Vamos pôr aos poucos A gente vai mexendo Vai provando Essa linguiça tá cheirando Será que ela tá queimando? Gente, acho que a linguiça tá queimando Agora eu preciso fazer isso aqui Nem tem gosto de limão Bom, gente Depois de toda sujeira que eu fiz O meu mousse já tá mais cremosinho Então eu vou levar pra gelar Até endurecer E a gente vai olhar a linguiça Que eu acho que já tá queimando Gente Eu tirei a linguiça do forno E eu acho que ela Eu fiz cagar Eu acho que eu tinha Que furar ela, ó Tá vendo? E eu não coloquei nada na assadeira Será que tinha que pôr um pouco de óleo? É linguiça de churrasco Ela tá grudando Mas normalmente não tem o que soltar a água Que louco Que louco Ou eu devia furar primeiro Pra depois ela soltar a água, né? Sei lá Mas ela já tava meio que queimando Por via das dúvidas Acho que eu vou pôr um pouquinho de óleo Só pra não grudar mais E aí? Me ajude Acho que eu vou pôr um pouquinho, né? Só pra não correr o risco de grudar mais Vou pôr só um fiozinho E vou voltar ela pro forno Porque ela não tá assada ainda, né? Gente Coloquei a linguiça de volta no forno O nosso salpicão tá gelando O mousse também tá gelado Agora eu tenho que limpar essa bagunça Mas antes eu vou tirar a roupa da máquina Por mais que copa pra lavar E ver o que tá acontecendo com a mica Então eu já volto Tomei um banho tão gostoso agora Uma delícia Um banho bem gelado E vou mostrar pra vocês Como estão as coisas aqui na cozinha Como já estão as comitinhas Gente, acho que agora a linguiça assou, hein? Ali atrás eu tenho arroz Aqui eu tenho linguiça Aqui o nosso salpicão Que tá delicioso E o nosso mousse Que já tá super firme Vou tentar mostrar pra vocês aqui no mousse Olha só Ele já tá Muito cremoso Tá? Uma delícia, gente Gente, então eu vou encerrar Esse vlog Essas receitas por aqui Porque daqui a pouquinho As minhas visitas estão chegando E a gente vai comer Espero que vocês tenham gostado Das receitinhas de hoje Apesar que já tem receita de mousse de limão Aqui no canal Que eu fiz uma torta de negresco Com mousse de limão E... Ai, gente Tô super cansada E eu já vou beliscar Um pouquinho do salpicão Porque eu tô morrendo Tipo Mas eu espero que vocês tenham gostado Da receita de hoje Se você gostou dessa receitinha Não deixa de dar um joinha E se você não é inscrito Se inscreve aqui no canal Porque quem é inscrito Sempre recebe as atualizações Dos novos vídeos Eu consigo ver o seu rostinho Eu consigo saber Quem é você Ah Deixa aqui nos comentários também Sugestões de receitinhas Pra eu poder gravar pra vocês Tá Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Gente, eu tô com Alergia do calor Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E é isso, meus amores Um beijo gigante No coração de todas vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau